Música Eu falo que isso aqui pra mim hoje não é trabalho, isso pra mim é terapia É, né? Porque eu venho pra cá, pego minha moto, 10 minutos eu te dou notícia de tudo que está acontecendo aqui Música Música Então hoje eu vim trazer vocês numa fazenda, cafieira E ela resolveu ir na contramão de outras propriedades aí que não estão preocupadas com a natureza, com a saúde Ela dispensou o uso de agrotóxico pra poder soltar na lavoura insetos que combatem outras pragas da lavoura, né? E eu vou mostrar pra vocês aí como que é feito isso aí Então vai ter uma entrevista com o dono aqui da propriedade Vai ter uma entrevista com o rapaz que faz as solturas E com a bióloga que está encabeçando tudo isso aí Bom filme Bom dia! Tudo bem? Você que é o Luciano? Esse é o seu pai? Meu pai, Vanderlei Muito prazer Prazer, Vanderlei Tá um cara de irmão mesmo Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Lucas Eu que vim pra filmar Isso Tá, vou pegar o equipamento aqui Luciano Faleiros Sintra Então, nós estamos numa lavoura de café Isso Fazenda Regina Regina, né? Parte das lavouras nós estamos tentando com esse controle biológico, né? Fazer um teste, na verdade Fazer um teste, nós estamos indo aos poucos Pegando confiança, que é uma coisa nova, que está chegando agora, né? E pra explicar, é uma praguinha específica? Sim, o criselpídeo é um controle específico que nós estamos usando pra bicho menino No café Bicho menino Bicho menino Aqui a lavoura de vocês é quanto? Qual que é? Quartar? Não sei É, hoje aqui nós estamos próximo de quase 150 hectares de café Nessa propriedade É, tudo café arábica, né? A gente tem hoje aqui mais ou menos umas seis variedades de café Que a gente trabalha Praticamente toda a lavoura mecanizada Esse controle que nós estamos fazendo biológico Não é uma lavoura mecanizada É uma lavoura adensada, tá? Que não consegue passar a máquina Então a gente está fazendo todo esse controle com drone E aí, tendo o resultado com ele, vocês vão passar pra lavoura? Aos poucos nós vamos já passando praticamente quase todo esse controle E de onde que veio a ideia de trabalhar com, de inserir esses insetos aí? É, hoje é o contato que a gente tem, né? Com os amigos, produtores E nós estamos também fazendo esse mesmo controle aqui Aí vocês ouviram de vizinhos e falaram Vamos testar aqui também Vamos fazer a mesma A lavoura aqui, ela já tem quantos anos? E você sempre mexeu com roça? Sempre, sempre, sempre Fui criado na fazenda Sempre, apesar de não ter feito agronomia, né? Sou formado em administração Mas é uma coisa que desde criança Não dá bastante criança Isso, sim Entendi E filhos? Você tem filhos? Tenho três filhos Tem o Lucas, o Frederico e a Maria Helena Um achará meu É, seu achará E algum deles é invocado com roça? O Lucas, o mais velho gosta Até ele estava fazendo agronomia Por causa da pandemia ele parou E está fazendo administração em Franca Esse acompanhamento que você falou Que estava comentando comigo do agrônomo Tem um agrônomo específico que vem cá Ele olha Você já bate o olho, você já está sabendo É, não, a gente tem um conhecimento já, né? A gente tem já um pessoal Já de Que a gente tem já um acompanhamento, né? E a gente participa muito desses cursos que tem Desses encontros que tem Na Procafé Nas cooperativas Então, a gente participa bem com o pessoal E isso, de certa forma, ele dá uma valorizada no produto? Com certeza Hoje o café está ficando muito profissional, né? A atividade hoje Com essas rastreabilidade das propriedades Do seu produto Na hora de vender, né? Então, está Hoje você tem muita Muita informação Para o consumidor da sua propriedade Do que você está oferecendo para ele E hoje na fazenda Nós temos todo o maquinário Para fazer a preparação do café Então, nós temos o sistema de secagem Sistema de benefício Do re-benefício Para fazer classificação de peneiras Tudo isso Então, a gente já faz aqui Porque ele passa em várias peneirinhas Várias peneiras para o tamanho do grão Aí, o que é ficado por último aqui O primeiro da primeira peneira Ele é o mais valorizado Geralmente, hoje é 17, 18, né? Peneira 17, 18 É o grão mais selecionado É um grão maior Isso A bica corrida, hoje você tem 16, 17 18 Fundo E nesse maquinário A gente consegue tirar o fundo Selecionar Esse café pequeno Café quebrado Então, a gente faz tudo isso Porque o interessante é o grão O grão inteiro Com certeza Na hora da venda A padronização de você ter Aquela bica corrida Com o grão perfeito Sem defeito Sem grão quebrado Grão escuro Verde, preto E acontece de Você ter uma lavoura De um café maravilhoso E chega na hora de Vamos dizer assim Se a pessoa não souber Manusear ele Na hora de secar Com certeza Ela acabar com Tudo aquele processo Estragar o café Hoje você cuida do café Praticamente o ano inteiro E talvez com Dois, três dias No terreirão de café Você estraga aquilo Que você está cuidando O ano inteiro Entendi Então hoje O sistema de terreiro O sistema O manuseio Da mão de obra Se você está mexendo O café Na secagem do café Você também não pode Deixar passada a secagem Se você tem que ter Um limite de secagem O café tem que ter De 11 a 12% de umidade Esse é o ideal De 11 a 12% 11% Ele vai secar no terreiro Para depois ele ser O ideal é você secar Ele no terreiro Ou secar No sistema que tem hoje De secadores Para secar Você tomar o cuidado Na secagem Para não pegar cheiro De fumaça Porque vai fogo Com a lenha Depois você Quando jogar para a tulha Para descansar um pouco Para depois você jogar Para fazer o benefício Tudo isso é importante No processo E aqui Aqui na sua propriedade Você consegue fazer Todo o processo Até a venda do grão e coco Ou não? Você já vende ele Já vende ele pronto Beneficiado Vende beneficiado E hoje nós já temos Uma marca também No mercado Já o café pronto Café torrado Qual que é a marca? Joléu Joléu É o nosso Joléu Então já está aí no mercado Já está há dois anos Já Você vende ele No padrão Que a pessoa toma em casa Já que é já Num saquinho Torrado e moído Nós temos café torrado e moído E só torrado O grão A lavoura que a gente vai fazer A aplicação aí hoje Qual que é? É aquela lavoura embaixo aqui Essa aqui é um É uma lavoura que nós estamos testando Também Uma variedade arara E uma IPR100 Que é uma variedade resistente A nematóide Ah tá Ela é resistente A alguma praga Digamos assim É isso É um sistema A nematóide é um problema Que interfere no sistema Reticular da planta Apesar da gente não ter A nematóide aqui Nessa área Você já está prevenindo Eu estou fazendo um teste Para me ver como é Que é a produtividade aqui Entendi Certo? O café demora quanto tempo Assim a lavoura Para ela formar Dois anos e meio Dois anos e meio Ela já produz alguma coisa Isso Você tem a primeira Colheita Que é uma colheita pequena Mas já Começa a ajudar Hoje com essas Novas tecnologias Hoje com sistema É Acima de 4.800 plantas por hectare Muita planta O sistema de irrigação A forma de adubação As pulverizações Que você tem Hoje você já tem lavoura Nas primeiras safras Você colhera Acima de 50 sacos por hectare Que é uma quantidade Muito boa Razoável E o que é mais difícil Para o produtor de café Que vocês enfrentam Que enfrentaram É a geada É alguma burocracia Hoje o café É uma indústria Céu aberto A agricultura Então você tem Todos esses Intempéries climáticos Nós passamos Por dois anos De seca Muito séria E depois Logo em seguida Já veio a geada Então isso afetou Todo mundo Quebra de produção Perca das lavouras Por causa da geada E essa estabilidade Hoje que nós estamos Enfrentando O mundo inteiro Os altos preços Dos insumos Que está muito sério São tudo coisas Que estão em cima Nós não temos A estabilidade De preço de café A hora está Sobe Desce A gente fica Nesse mercado Como dizer Esse mercado maluco Que nós estamos Então Teve um aumento Relativamente Grande No preço do café Nesse último ano Por conta Dessa geada Que teve Na região O café Saiu De um patamar De 600 A 700 reais Para 1.300 1.400 reais Teve vantagem Para o agricultor Então Em contrapartida O preço do café Dobrou Quase Só que Os insumos Triplicaram O preço Então Os insumos Saíram de 2.500 2.600 Para 5.000 6.000 reais A tonelada Então você quer dizer Que era Mais interessante Estar como estava Sim Como estava O preço que estava Se os insumos Tivessem continuado O mesmo valor O mesmo valor O que acontece O mundo inteiro Nessa pós pandemia Está enfrentando Essa E a situação Até do Brasil Hoje Se você for Comparar com os outros É bem melhor ainda Que os outros países Porque o agronegócio No Brasil Hoje está muito forte Muito forte Nós saímos agora Semana passada Nós estávamos na Agrishow Eu saí de lá Impressionado Com a tecnologia A quantidade De máquina Que está O recurso Uma coisa fantástica Então aqui é a lavoura Que vocês vão Estar procurando Essa lavoura aqui Essa de cá Essa aqui Aqui que é a que você falou Que é a variedade Essa variedade Essa aqui é a variedade PR100 Essa de baixo É a arara E é uma lavoura Densada Que você vê Que não tem maquinário nela Então aqui Ah Aqui por conta É Porque o espaçamento O espaçamento dele Não aceita Isso Não aceita E a colheita é feita manual Aqui é tudo manual É um espaçamento De 1,75 por 60 E ela pode ser mais produtiva Que a outra? Com certeza Porque o número de plantas É quase o dobro É o dobro da normal Que a gente trabalha E um pé Não sufoca o outro? Sim Com o tempo Você tem que estar fazendo poda Entendi Certo Então essa lavoura aqui Agora nós vamos analisá-la Após colheta Pra gente ver Se não vai perder Muita barra Senão eu deixo ela Mais um ano E depois eu faço Um esqueletamento De roupulada Pra não precisar erradicar Aí ela não fica perdendo barra Uma recupera a outra Aí ela vem fazendo podas Alternadas Você disse Nós estávamos falando Da geada A geada Ela afetou demais Vocês aqui ou não? Afetou aqui Eu tive mais ou menos Uns 12 hectares De área Bastante coisa Que queimou Sim E aí você teve que Esqueletar que fala? Uma parte eu tive que esqueletar A outra eu tive que cortar Embaixo Pra ela sair uma Brotação nova E deu tempo dela Produzir alguma coisa Pra esse ano? Essa lavoura Não vai acontecer nada Essa lavoura que eu cortei embaixo Zero Ela demora uns dois anos Dois anos E a outra parte de cima Que não afetou assim De queima da geada Mas a alta temperatura Saindo do estresse de seca Depois que essa temperatura baixa Esse choque térmico O que que aconteceu? A planta não Ela praticamente abortou Os cafés Ah, entendi Então ela está vegetando bem Está enfolhada Está com os ramos bonitos Mas não tem café Mas abortou o fruto Abortou o fruto A propriedade aqui Ela tem Como é que é a captação de água? Eu não sei se vocês fazem Sim Vocês tem fonte? Eu tenho uma água Que a gente pega Da nascente Da própria propriedade Que vem Nós temos autorga Tudo Um sistema de irrigação Você pode filmar ali embaixo Sistema de lona Ali Vamos descer Eu tenho um posto artesiano também Tudo com autorga Para me usar Na irrigação Entendi E a propriedade Ela produz alguma outra coisa Além do café? Vocês tem uma visão Não A propriedade aqui Basicamente era café Tinha cana Mas a cana É arrendada para a usina Ah, tem uma Parte da propriedade Vocês arrendam Arrendado para a usina Então é basicamente Café mesmo Café Vocês produzem Alguma fruta? Eu tenho um pouquinho A plantação Para pimenta Eu tenho algumas Pimentas Variedade de pimenta Que eu tenho Uma mini indústria De molho de pimenta Ah, legal Fogo Brasil Fogo Brasil Legal Aqui é o reservatório Aqui é o reservatório Então nós temos O reservatório de lona Precisa de ter Porque gasta muito Gasta muita água Aqui é Porque Nós temos uma outra Represa embaixo Aquela ali já é Natural Sem lona Isso, tudo natural Aqui também A água toda vai natural Então, mas eu digo assim Lá não tem lona Lá não Lá não Lá é onde está dentro da mata É só essa aqui Que teve necessidade De fazer O senhor foi fácil Assim convencer o senhor Que Que ia jogar um bichinho Para matar um outro bichinho Sempre estou disposto a A conhecer novas tecnologias Novas tecnologias Estou vendo coisas A primeira vez que veio Uma colhedeira de café aqui Ela trabalhou um pedacinho Eu mandei parar Parecia um trator de esteira Mas nos anos seguintes Mudou tudo Entendi Hoje não tem como Você ficar sem uma colhedeira de café Sem uma varredeira de café Isso lá atrás Quando eu comecei com café Isso era Era inconcebível Você não acreditava Que você ia ter uma máquina Para apanhar café Entendi Para varrer café O senhor Já tem uma história antiga Com café Eu tenho Aquela foto que você viu lá Aquela foto ali É de 89 89 Quer dizer que Então já é um tempinho bom Já tem um tempinho bom Mas é daqui já? É aquela foto É daqui Quando nós dividimos aqui E eu peguei essa área aqui Isso aqui era só pasto Aquela foto lá Que estava já o terreno arado Que eu estava preparando Para ver o que eu ia fazer aqui Plantar café Eu plantei café Um pedacinho Porque na época Não era fácil Eu plantei café Em uma parte Plantei soja Em uma outra Plantei milho Você queria ver o que dava mais certo? Eu vinha dançando de acordo com a música Que se fazia na época Então na época eu plantava Aqui tinha uma característica de amendoim Que quando eu falava que estava plantando amendoim Aqui ninguém acreditava Amendoim? Onde é que você achou isso? Mas aqui plantava Amendoim Plantava milho Antigamente tinha mais essa cultura De uma lavoura De cereais Não, mas eu digo assim A pessoa plantava de tudo, né? De tudo um pouco, né? Não, aqui eu falo Aqui que você não precisa plantar Só você deixar cair que nasce Você vê aqui aquela foto Ela não tem nada Você olha em volta aqui O que que tem aqui em volta De frutas aqui? Sozinho Que nasceu sozinho? Não, nós fomos plantando Ah, plantando Plantei abacate Plantei laranja Plantei Tudo que você está vendo aí Lacaqui Depois se você quiser levar uns caqui Você pode levar Quero, quero sim Aqui, ó Mexerica Laranja Abacate Tem tudo que você pensar aqui Tudo que planta Produz O que você jogar aqui Maracujá Uva O que você plantar aqui Nasce Mas a nossa região para café É muito boa É, né? A altitude Certo? A topografia O tipo de solo O pai da moça Nossa senhora Isso aqui Não posso nem comparar Com a minha região Lá de mina De fora Entendi E hoje Hoje vocês não tem essa cultura De plantar outras Outras lavouras, né? Colocou o café O café funcionou Na nossa cabeça Aqui é o café Que nós já estamos estruturados Para isso Toda essa estrutura Que você vê aqui É café Mas se você olhar em volta Aqui, ó Tudo cana Cana vial Só cana Que é os vizinhos Lá de lá é cana Daqui para lá Você atravessa o estado De São Paulo Em cana Entendi Porque você entra Igarapava, Orlândia Igarapava, Igarapava Igarava, Igarava Tudo cana Cana, cana, cana Que é voltada Para a indústria Do etanol O café está daqui Para cá Exatamente Açúcar e etanol Açúcar e etanol Agora daqui Para a região de cristais Igariquara, pedregula É muito café Muito café E no caso Os venenos Que os vizinhos Jogam na lavoura de cana Eles afetam De alguma forma A lavoura do café Ou então Alguma praga da cana Ela chega a afetar o café Se o vizinho não cuidar É uma coisa até curiosa Porque a gente tem acompanhado bem aqui Quando eles fazem as pulverizações na lavoura de cana Aqui a gente não tem notado nada que prejudica não Prejudicou não Mas você ouve os comentários aí Entrevista de entendidos de agrônomo Que lagarta sai da cana Vem pra coisa Sai da soja Vem pro café também Então a gente tem notado Lagarto Assim a gente tem observado Lagarto é da borboleta Exatamente Isso a gente tem notado Em lavoura de café Esse ano Com mais Com mais frequência Agora outras doenças Que nós temos aqui Ela é típica do café mesmo O bicho mineiro Que nós estamos pulverizando ali hoje A broca É tudo A ferrugem Ela é mais Vinculada ao café mesmo Não é Que está vindo da cana Pra cá não Ela já é mais uma característica Do café Bacana E E os netos do senhor Eles são invocados com roça também Quer seguir a geração Porque parece que o seu filho falou Que está na terceira ou quarta geração Isso é Tem um que está mais envolvido Assim mas meio devagar É devagar Ele está mais em franca também É que você Outro está estudando em São Paulo Fazendo administração Entendi Você e o filho estão muito ativos ainda Sim Eu estou muito ativo aqui Eu participo Tudo a atividade Eu gosto Eu falo que isso aqui pra mim hoje Hoje não é trabalho Isso é pra mim é terapia É né Que eu venho pra cá Pego minha moto Dez minutos Eu te dou notícia de tudo Que está acontecendo aqui O senhor anda de moto? O dia todo Olha que bacana Eu ando aqui A minha condição aqui é moto Ah que legal Eu não andei porque está muito frio Hoje está mais gostoso Hoje está mais agradável Tem uns amigos que me chamam Para fazer trilha por aí Na minha trilha aqui dentro A moto que o senhor tem é de trilha? É aquela moto que você usa na área rural Ah tipo Essas motinhas de cidade não Ah tá Uma moto mais para roça mesmo É a minha Yamaha Que me atende bem aqui Ah entendi Só que o Luciano usa muito também Eu fico às vezes prejudicado Aí você fica quase sem Mas legal Foi bom falar com o senhor então Agora eu acho que eu vou falar um pouquinho Com a bióloga Ótimo E com o rapaz que vai fazer a soltura Ok Que bom que vocês vieram aqui Eu sou Laudiceia Lopes Eu sou bióloga Doutora em entomologia Sou especialista em controle biológico de pragas Usando insetos predadores Como é que essa parte de biologia De insetos, lavouras Entrou na vida sua doutora? Então Meu pai é um pequeno produtor de café e de tomate Então eu sempre cresci nessa realidade De lavoura De estar ali no meio E tudo mais E aí eu sempre gostei de insetos Sempre me encantei Eu Quando eu era criança Eu colocava as lagartas dentro do potinho E via o que que acontecia O que que saía Mas você esperava ela transformar Isso Então assim Eu sempre fui curiosa nesse sentido E quando Eu acho que eu nasci bióloga Quando eu fui fazer o vestibular Eu meio que já sabia o que que eu queria E aí entrando na faculdade Eu já fui pro lado dos insetos Desde o primeiro período Já trabalhando com os insetos Então eu entrei na faculdade em 2008 E de lá até hoje Sempre trabalhando com insetos E aí eu acabei indo pro controle biológico O que que é Você usar um inseto Um inimigo natural Pra controlar outro inseto Que é considerado uma praga na lavoura Entendeu? Então eu fiz o mestrado O doutorado todo com isso Entendi E me explica uma coisa Você não é daqui da região nossa, né? Não A minha cidade fica próxima A cidade de Viçosa Que fica na zona da Mata de Minas E aí eu vim pra Franca Porque aqui é um lugar estratégico Pra cafeicultura Pro ramo que a gente trabalha Aqui é um lugar bem promissor Nesse sentido Então por isso que a gente escolheu Escolheu essa região Quais lavouras que você atende assim? Qual que é o público? Então o nosso público hoje principal São os cafeicultores Certo A gente usa esse inseto Pra controlar o bicho mineiro Que hoje é a principal praga da cafeicultura O que que ele faz na planta? Ele faz O bicho mineiro Ele chama bicho mineiro por quê? Porque ele faz uma mina na folha Então depois a gente pode mostrar, né? Direitinho como que é isso Ele vai cavando uma mina ali na folha Tipo um túnel Dentro da folha Tipo um túnel É E aí a larva fica ali dentro Se alimentando Isso faz com que a folha fica debilitada Consequentemente a planta Acaba perdendo essa folha Então causa muita desfolha A planta perde área de fotossíntese Fica debilitada Produz menos café Hum Hoje infelizmente os produtos químicos Não tem uma boa eficiência Muita praga já está resistente Então não funciona mais o controle dessa forma E depois que ela fica resistente Demora anos para poder ser produzida Outro agrotóxico, por exemplo Hoje para você produzir um produto químico É um princípio ativo Que funciona em torno de 10 anos Então assim Às vezes você demora 10 anos para produzir E em um ano a praga já está resistente Ou até menos Entendi Então infelizmente a gente não consegue produzir produto químico No nível que a praga se torna resistente Entendeu? E nesse sentido a gente tem um controle biológico Que é um controle que já ocorre na natureza Só que a gente dá uma força para esses insetos Porque eles já estão aqui lutando Isso, eles já estão ali Só que eles estão numa quantidade Que às vezes não consegue controlar a praga Isso é suficiente para deixar o sistema equilibrado Que é onde vocês vêm, soltam o bichinho Que aí vocês dão um reforço Exatamente Para aquela biologia ali Isso É como se a gente liberasse A gente libera esses insetos predadores Para fazer com que desse uma ajuda Para a planta Para os que já estão ali Para os que já estão ali E para a planta não ficar tão debilitada Porque aí ele vai comer essa praga E ele quebra o ciclo da praga Então a praga não vai se desenvolver mais na lavoura Ah, tá Meio que vai acabar com a praga naquela lavoura Isso Quase acabar ou diminuir Ou diminuir num ponto que não causa danos Não afeta o produtor É, nem perda econômica Entendi Porque assim, é muito difícil você zerar Mas você pode colocar num nível Que a planta não vai ficar debilitada Entendeu? Entendi Que não vai causar essas perdas que causa Então pra você ter noção O bicho mineiro ele pode causar até 87% de perda Na lavoura É um valor muito alto se você pensar, né Em tudo que o produtor investe Pra poder tá produzindo Então por mais que o café esteja com um valor de mercado hoje alto Você tem que minimizar as perdas E uma forma de minimizar é com esse controle Que é um controle mais natural Um controle que não tem Não deixa resíduo na natureza Gera um valor agregado ao seu produto Porque você vai usar menos inseticida Menos produto químico Você não vai poluir o meio ambiente Que hoje em dia tem se falado tanto nessas poluições E você vai tá colaborando pra restaurar esse equilíbrio da natureza também Porque infelizmente o uso de indiscriminado de inseticida Ele causa um desequilíbrio na natureza Ele mata as abelhas Ele mata outros insetos que são benéficos Entendeu? Entendi E esse inseto que a gente vai soltar hoje Ele chama Crisopídeo Isso, ele se chama Crisopídeo É o nome vulgar dele, digamos assim Algumas pessoas também chamam ele de bicho lixeiro Bicho lixeiro É, por quê? Porque algumas espécies desse inseto Ela carrega uma espécie de lixozinho em cima, nas costas dele Então assim, é uma espécie que ocorre também É parecido com o que a traça faz? Ela faz uma casinha também que ela carrega, né? É, não, não é parecido não É diferente Eu vou tentar achar algum pra te mostrar Mas assim, são insetos que andam muito Então assim, você libera ele na labora Ele seguia pelo cheiro Então ele vai passar andando e ele fala Nossa, que cheiro de bicho mineiro Deixa eu procurar ele aqui pra eu comer Aí ele fica rastreando ali Isso, aí ele vai se guiando pelo cheiro Até encontrar a praga, entendeu? Entendi Hoje a gente vai soltar o ovinho dele Isso É, esse aqui são os ovos dele Ah, os ovos Isso Aí aqui, ó, você vê, né? Os vários ovinhos E ele vai misturado aqui nesse produto Ele cai tipo uma areinha, assim Entendeu? Entendi Então isso faz com que ele tenha uma fluidez melhor pra ser liberado Porque a gente coloca no dispenser, no drone E esse dispenser vai rodando e aí distribui ele de forma homogênea Mas dá pra distribuir ele também manual Então ele vai numa cartelinha E aí você vai pondo de tanto em tantos pontos na lavoura Você vai aplicando Entendeu? Isso E esse ovinho? Do ovo vai nascer a larva, que é a predadora, que é o que come Então cada ovinho é um... Nasce uma larvinha Uma larvinha É Hoje a gente tem mais ou menos uma medida de 1.200 ovos por hectare Pra soltar Isso Esse inseto, ele é capaz de comer, assim, mais de mil bichos mineiros na vida dele Que aí ele sofre a metamorfose Igual uma lagarta, né? Que sofre a metamorfose e vira borboletinha Ele faz um casulinho Ele faz o casulinho, depois a gente mostra E aí dele nasce o verdinho Esse verdinho, além, ele não come as pragas Mas ele é polinizador Ou seja, ele também presta um serviço ecológico muito importante Então cada etapa que ele tá ali, ele pode ajudar a planta Isso, exatamente Ele tá colaborando pro sistema equilibrado ali na lavoura, entendeu? Tem um dia que é certo, porque a gente ia fazer a soltura ontem, né? Isso, a gente ia fazer ontem Só que tava com previsão de chuva Então a gente preferiu liberar hoje Hoje o tempo tá melhor Hoje o tempo tá limpinho, né? É A gente evita liberar em momentos que tá chovendo Justamente pra não lavar Se chover muito forte, leva ele embora, né? Vambora, exatamente Então por isso que a gente prefere dias que estão mais... Sem previsão de chuva, entendeu? Legal A gente hoje tá na lavoura de café Você falou que também, às vezes, atuam em lavoura de cana, né? Isso A gente pode usar esse inseto em vários tipos de cultura Desde que tenha a praga que ele se alimenta Ele é um inseto generalista Ou seja, ele come vários tipos de coisas diferentes Ele pode se alimentar do ácaro Que também ocorre no café e em várias outras culturas Lavoura de alface, couve, salsa, cebolinha Tudo isso tem muito pulgão Trips Ele come todas essas pragas Coxonilha Ele também come ácaro, que tem várias culturas Morango Ele come pragas da laranja O cachorrinho tá querendo sair na entrevista Tá uivando aqui Ele come praga da laranja, só falando Pragas da laranja ele come também Como pulgão, coxonilha, ácaro Pragas de plantas ornamentais como roseira Lírio, orquídea Tudo isso ele também pode ser utilizado Então dá pra se atuar em várias lavouras Exatamente Desde que o produtor ele tenha esse conceito de que quer fazer diferente Quer inovar Quer uma cultura mais limpa Quer produzir um produto mais limpo Ele pode usar que vai ser sucesso Bacana Aqui a gente tem o sintoma do bicho mineiro Ele causa essa Ele faz esse dano aqui na Na folha Na folha E aí essa folha ela vai ficar debilitada E ela acaba caindo Então o café, como várias outras culturas Não tem só esse problema Sempre apresenta algum outro Por exemplo, você vê essas Isso daqui Provavelmente algum inseto mastigador Pode ser uma formiga, uma lagarta Tudo isso são problemas que o produtor ele vai Encontrando Enfrentando Então quanto maior a infestação Pior, maior o número de minas Pior o dano que vai causar aqui na planta E se você pegar aqui e abrir essa mina Provavelmente encontra Você vai encontrar o bichinho aqui dentro Ele é uma larvinha branca Ele vai sofrer a metamorfose também E ele vira uma mariposinha pequenininha Entendi Entendeu? Então assim, o que o inseto faz? Ele vem dentro dessa mina aqui E come o que está aqui dentro Entendeu? Além disso, ele pode comer também Os ovinhos da mariposa Ela faz a folha ficar oca no caso, né? Isso, faz esse aspecto assim de oca, sabe? E isso consequentemente faz a folha ficar frágil, debilitada Enfraquecer Isso E aí ela acaba caindo E consequentemente a planta vai ficando debilitada também Porque a planta precisa da folha para fazer a fotossíntese, né? Então, sem folha Aqui você vê direitinho a mina que ele vai fazendo Aí daí vem o nome dele, né? Bicho mineiro Ele vai consumindo ela por dentro Aí ele vai comendo Ele está todo aqui por dentro Aí se você rasgar aqui, ó Provavelmente encontra Ah lá, ó Ele aqui Ah Aí ele aqui Um segundinho Uhum Ó, aqui tem A gente tem três larvas aqui, ó Deixa eu pôr aqui Nossa, ela é grande, hein? É, ó Aí ela aqui Outra aqui Outra aqui Esse é o bicho mineiro Então, tá vendo? Ele vai raspando A folha por dentro E aí, Cauê Beleza? Beleza Nós vamos fazer a soltura, então? Isso Já está com o equipamento no jeito aí? Já está tudo montado Pode mostrar aqui? Pode Esse drone aqui é um drone da DJI? Isso É um Phantom 4 Pro V2 Uhum Ele tem adaptação para o dispenser, né? Uhum Dispenser de 160ml Certo Essa adaptação aí é comprado? É Isso aí Ela é produzida aonde? Isso A Nex Drones que está produzindo Esse dispenser Uma empresa aqui de Franca E aí, esse drone aqui Ele foi feito uma adaptação Uma espécie de melhoria Isso Que a câmera está conjugada Porque normalmente o pessoal tira a câmera Para poder Isso E coloca o dispenser E esse drone, ele consegue fazer Tanto o trabalho de filmagem De mapeamento da área Quanto a liberação do biológico Certo E ele foi feito alguma melhoria, assim? Para ele aguentar o batidão? Não, esse drone? Não Ele é original Ele é original Isso, original Foram feitos os testes Eu mesmo fiz os testes com ele Com o dispenser cheio Para ver qual seria a autonomia de voo Ah, porque tende a reduzir É, porque o que acontece? Como foi feito essa melhoria com dispenser e câmera Aumentou algumas gramas aí, né? Aí a gente queria saber qual seria a autonomia Para não perder produtividade Entendi Então aí a gente fez E deu uma diferença muito baixa Então a gente optou em deixar a câmera e dispenser Bacana É, porque senão vocês podiam remover a câmera Isso Isso Ele é um drone que originalmente ele pesa mais ou menos quanto? Esse drone eu acho que está pesando em média aí 1,2 kg mais ou menos A partir de, não sei se é 200, 300 gramas É 250 gramas Ele já começa a ter toda a... Você precisa de uma legislação Para você poder trabalhar com ele Até 249, que é o Mini 2, né? Aí não precisa Você precisa de ter homologação do drone, tudo certinho Mas aí esse drone já é um drone que você precisa ter toda a documentação Porque tem todo um lance de altitude também Que você não pode chegar, né? Com certeza, isso Até 120 metros É a altura máxima, né? Ele alcança mais, só que pela lei até 120 metros Eu fiz cursos de pilotagem Pilotagem autônoma, né? Que é para fazer a liberação Porque o voo com a liberação é um voo autônomo, né? Não é um voo... Ah, você programa aí Isso Você faz todo o plano de voo E chega na hora, você só estarta Ele faz todo o checklist Para ver se não tem nada faltando Nada de errado, né? E aí ele decola sozinho E o voo é autônomo Bacana Vamos subir com ele lá então Porque eu não sei como é que está de bateria Tá tranquilo? Tá Tá tranquilo Então vamos lá Aí tem que... Como é que você decola ele aqui? Como é que é feito? Você vai querer já decolar ele aqui? Vai fazer lá na área? Ah, vamos lá Vamos lá Eu não sei Vamos descer Vamos lá Então essa parte de programação é feita no escritório seu lá Sim Não é nem feita aqui não É feito antes Porque você consegue pelo Google Maps É, porque aí normalmente o que acontece? O proprietário ele manda o KML para a gente KML Isso, KML é a área É uma área feita no Google Maps Ele faz a marcação da área exata Que você vai aplicar Ele te manda isso via e-mail Você já joga e já joga dentro do aplicativo E ele já marca a área certinho Bacana Então aí fica mais fácil Então vamos descer lá Vamos? Estão conferindo aqui o setor Não ligou? O que? Ligou a ligação? Tá ligado? Não é caprinho? Se tem alguma coisa redentada Pode pôr 30 Aí é o tempo Isso Porque ele demora Isso A gente coloca o volume A gente coloca o volume ali E aí a gente sabe Se deu o volume certo Que tem que aplicar ou não Entendi É como se fosse a dosagem Do produto Aí ele coloca ali E vê se deu certinho a dosagem Bom que ela já entrou na rostra Aí agora nós vamos jogar Aí aqui tá o produto Eu não sei se você quer mostrar Aí aqui tá o produto A gente vai colocar ele ali No dispenser Que é o verdinho Pra poder começar a liberação E aí E aí Amém. Amém. Amém.